Oh, não! Por favor, Manon! Toca isso! Mas eu também quero trabalhar no mundo da moda! Não, Manon! Para com isso! Ainda não está terminado! Vai estragar-o! Ai! Ah! A minha preferida é a Mirei! Eu vou votar nela! Este telemóvel é meu! Por que é que aceitei ficar a tomar conta dela? Tiki, fica escondida! Não te preocupes! Sabes o que mais? Se hoje deres conta da Manon, então com os supervilões vai ser canja! Alia? Tenho uma notícia fantástica para te dar! Adivinha quem está a fazer uma sessão fotográfica no parque? Não acredito! Quer dizer que o Adriano está no parque neste preciso momento? Exatamente! Oh, bolas! Mas, mas, mas... E o que é que eu lhe vou dizer? Oh, diz o costume! Oh, eu! Para! Quem é esta? É verdade! Tinha-me esquecido de um pequeno pormenor! E quem é o teu pequeno pormenor? É a Manon, filha de uma amiga da minha mãe! Fiquei a tomar conta dela esta tarde! Oh, não! Não posso sair! Deixa-me adivinhar! Mais uma daquelas situações em que não conseguiste dizer não! Não, não! Só que... Eu não consegui dizer que não! Olha, não te preocupes! Eu mesma vou tratar do teu pequeno pormenor! Obrigada, mas ela é responsabilidade minha e eu era incapaz de fazer uma coisa dessas! Ela é... é um anjinho! Anjinho! Tocai-se imediatamente! Ela faz o que quer de ti, Marinette! Eu, de tanto tomar conta das minhas irmãs, tornei-me numa verdadeira especialista em anjinhos! Ei, quem é que tu julgas que és? Eu sou um unicórnio mágico vindo do planeta Rispa! Estou aqui numa missão secreta disfarçada de miota absolutamente fantástica! Adoro crianças e realizo os seus desejos, mas atenção! Só das crianças que se portam bem! Tu não és unicórnio! Ou és... E pronto! A caminho do parque! Ok! Parece que cheguei na hora 7! Eu tinha tudo controlado! Mas obrigada! Tira-lhes os miráculos! Eu quero os seus poderes agora! Agora! Passem para cá os miráculos antes que fiquem sem ar! Vai sonhando, bolhas! Oh! Que grandes chatos! Parecem adultos! As crianças precisam dos adultos! Palso! As crianças precisam de liberdade! De se divertir! De aproveitar a vida! Os adultos só querem controlar! Mas os adultos tomam conta das suas crianças! Protegem-nas! Amam-nas! Quer dizer, a maior parte deles tem de trazer de volta aos adultos! Não! Nunca! Sabem que mais? Se sentem tanto à falta deles, que tal ir lá para cima a fazer-lhes companhia? O que pensas que estás a fazer, bolhas? Encarreguei-te de lhes tirar os miráculos! Usa o teu cataclismo! Podia ser-te lembrado disso lá mais em baixo! Não podemos ficar aqui presos para sempre! Cataclismo! Vamos ver se desta vez cais de pé! Não, obrigado! O teu bastão! Ali! Certo! Segura-te bem! Ainda bem que os gatos não têm vertigens! Calma aí! Andou atrás do gato errado! Aquele ladrão é um impostor! Eu sou o verdadeiro gato no ar! Deixe-me analisar o local do roubo! De certeza que encontro uma pista! Sabe como é? Tenho olhos de lince! Claro! Venha! Agradeço a sua ajuda, gato no ar! Oh! Hmm! Eu sou o verdadeiro gato no ar! Sou muito mais sofisticado que aquele tipo! O gato está enjalado! Repito, o gato está enjalado! Senhor presidente, isto é ridículo! Há com certeza uma explicação para tudo isto! O gato está enjalado, Ladybug! Se pensa que o vai manter preso durante... Então, então! Deixe os profissionais trabalhar, Ladybug! Está tudo controlado! Agradeço o vosso acolhimento afetuoso, mas tenho de pirar-me! Por isso, só digo isto mais uma vez! Apanharam o gato errado! Se está assim tão inocente, então porquê que fugiu? Se o senhor estivesse preso injustamente, também não tentava fugir? Solicitamos reforços, repito, solicitamos reforços! Estamos neste momento! Gato no ar! O que é que se passa? Sabes que estou inocente, não sabes, Maguizinha? Não armos em engraçadinho e não me chames esse nome! A situação é grave! Eu vou descobrir o verdadeiro culpado! Depois falamos! Entrega-te a gato do ar! Não vai tentar apanhá-lo? Ah, deixo isso para os profissionais! Não perca o tempo! Não deixem fugir! Mais pressa! Cuidado, ele é perigoso! Não costumamos ser nós a apanhá-las? Querem uma mãozinha? Obrigada! Ninguém as segura naqueles patins! É impossível apanhá-las! E se tentássemos de outra forma? Duas Ladybugs! Estou no paraíso! Mudança de planos! Será melhor voltarmos ao passado! Serão em menor número! Toca a rolar! E desta vez, não falhem! Elas vão voltar atrás no tempo mais uma vez! Lucky Charm! Tens alguma ideia? Enquanto pensam nisso, vou tentar ganhar algum tempo! Estás a pensar o mesmo que eu? Claro que sim! Cataclismo! Paralisá-me-la ao passarmos por ela! Temos pressa demais! Não dá para parar! É fora! Chega de maldades, pequeno Akuma! Liberta do mal! Apanhai-te! Bye-bye, por boludinha! Miraculous Ladybug! Bom trabalho! Toma! Acho que isto é teu! Fique! Fique! Conseguiste consertá-lo! Obrigada! Eu não devia ter pedido a outra pessoa para tomar conta dele! A responsável era eu! A culpa foi minha! Devemos sempre levar as nossas responsabilidades a sério! Sei do que falo! Tens toda a razão! Para a próxima tenho mais cuidado! Obrigada, Ladybug! Não percebo! Sei muito bem que não tenho 5 mil anos! Por isso, quem era afinal aquela Ladybug que estava no papiro? Sempre existiram Kwamis como eu e super-heroínas como tu! Então, não eras tu no papiro, Tiki? O que é que achas? Acho que não pareces ter 5 mil anos! Agradeço o elogio! Mas, na verdade, tenho ainda mais anos do que esses! Sou o Kwami que tens o lado por todas as Ladybug desde o início! Sendo assim, deves ter conhecido outras Ladybug menos desastradas que eu! Todas as Ladybug são diferentes! Pois, foi o que eu pensei! Marinette, tu és diferente! É verdade! És diferente porque és surpreendente, imprevisível, cativante e extremamente talentosa! Aprendes muito depressa! A sério? Sim! Agora vai dormir! Não te esqueças que amanhã tens um texto de história! Pois é! O que vale é que é sobre o Antigo Egito! Se conseguirmos destruir-lhe o apito, poderemos capturar o Akuma! Tu abres a janela e eu apanho-o com o Yo-Yo! Ou depois atiro-o em direção ao teto e na volta, tu tiras-lhe o apito! Vamos a isso! Até já me sinto com asas! Lá se foi o efeito surpresa! Venham cá, meus pequeninos! Aproximem-se para que vos atiremos pelos ares! Com muito gosto! Tira-nos daqui, Meity-Pak! Black-In-Chai! Uma moeda? E o que é que eu faço com isto? Queres comprar uma segunda oportunidade? Gato no ar! Toca comer, pombinhos! O meu apito! Gato no ar, apenha-o! Atchoo! Gato no ar, apenha-o! 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 Qual é o teu plano? O poder dela vem do telemóvel. Vamos atraí-la a cabo. Lá não tem rede. Fica sem rede e fica sem poderes. Bem visto, Milady. Vamos, temos de descer ainda mais. Não conseguirás escapar-me, Ladybug. Prepara-te. Diz-me, o que é que fazes quando não és a Ladybug? Não acredito. Achas que é o momento indicado para falar disso? Estou tão feliz por teres vindo. Uau, é magnífico. Gostas? Mas espera, isto é só o princípio. Não acredito. Agora não. Oh, desculpa. Eu não queria causar-te medo. Tenho muita dificuldade em desenhar no escuro. Prontinho. Tens tanto talento. Não percebo porquê que utilizas os teus poderes para fazer mal aos outros. Não, aos outros não. Só à Chloe. Mas vou parar. Acabou-se. E depois, se mantiveres a tua promessa, eu mantenho a minha. Sabes, eu também sei desenhar um pouco, mas não tão bem como tu. Ora, de certeza que tens muito jeito. Então, como perenda de aniversário, posso desenhar-te qualquer coisa. Seria genial. Espera, Marinette. Larga o meu lápis, por favor. Quero desenhar uma coisa. Agora. Não. Fico com ele. Gato mal. Avança. Marinette. Tu estás feita com ele? Eu sou mesmo parvo, a pensar que gostavas de mim, mas tu és exatamente como a Chloe. És falsa. Brincaste comigo. Traíste-me. O quê? Ah, não. Já chega. Porquê que será que hoje todos me comparam com a Chloe? E a minha promessa fica sem efeito. A Chloe vai ter direito a uma pequena lição que nunca irá esquecer. Ele encaixou-nos. Literalmente. Chegado no ar. Se empurrares com a vara, livremo-nos da caixa. Brilhante ideia. Eu sei. Sou genial. Vou andando. Um super-herói nunca descansa. Meninas em perigo, humildas para socorrer. Tenho muitos salvamentos à minha espera. Agradeces-me depois. Eu? Agradecer-lhe? Está a sonhar? Ele é que tem de agradecer. Ainda estávamos dentro da caixa se eu não lhe dissesse o que fazer. Por falar nisso, este convencido vai precisar de nós para salvar a Chloe. A minha filha Marinette vai distribuir croissants acabados de fazer esta manhã. Obrigada, Sr. Dupin. Agora vamos ouvir a mãe da Alia, que é a chefe principal do restaurante do Hotel Le Grand Paris, cujo dona é o nosso presidente da Câmara, o Sr. Bourgeois. É tão linda! Dá cá! É só para veres com os olhos. Guarda isso, Chloe. Podes perdê-la ou até mesmo ser roubada. Imagino quantos croissants o teu pai tem de vender para te comprar uma pulseira como esta. Ah, croissants! Ele tinha era de vender a pastoaria? Se és assim tão rica, não precisas de comer um croissant de graça. Ah! Inverjosa! Ah, um camembert! Ah! Ah! Afinal, não é um camembert. Mas é muito brilhante. Adoro coisas brilhantes. Infelizmente, não tive tempo para preparar nada. Mas talvez o Sr. Bourgeois vos convide para almoçarem todos no hotel. Ah! 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 A seguir apresente-vos o pai da Sabrina, que é a polícia. O agente Roger. Há 15 anos que faço parte da polícia. E tenho uma regra de ouro. Acredito que qualquer pessoa inocente até provem contrário. A minha pulseira! Desapareceu! Estava aqui agora mesmo! Tu! Foste tu que a roubaste! O quê? O que é que estás para aí a dizer? Tu me usaste de propósito na minha mala para roubares a minha pulseira! A senhora é a polícia! Beza! É! A minha filha não é uma ladra! Espera um pouco, menina bourgeois. Não podemos acusar ninguém sem provas. Fiquem nos vossos lugares, por favor. Talvez tenha guardado a sua pulseira noutro lugar. Está por acaso a insinuar que sou mentirosa? Papá! Agente Roger, revista aquela jovem imediatamente. Por favor, arralmem-se todos. Tenho de lembrar-lhe que, como presidente da Câmara, sou seu superior. Mas isso é contra a lei. Eu não posso simplesmente... Nesse caso, pode deixar de considerar-se agente da polícia. Não pode estar a falar a sério por causa de uma pulseira desaparecida. Estamos a falar da pulseira da minha filha. Não passa de um incompetente. Está despedido. Saia! Ótimo. Vamos chamar a Ladybug. De certeza que ela resolverá esta questão. Ficamos melhor sozinhas do que com este bando de idiotas. Por que razão vamos andar atrás deles se nos podemos esconder aqui? Olhem! Alguém sabe a quem pertence? É o ténis do Adrian! Que estranho. Aqui não há substância rosa. Sim, há aqui. Fujam todos! Brutal! Mais brutal ainda. Então, como te chamas? Vomitado, hã? Nós, os gatos, não temos medo de sacos como tu! Temos de descobrir onde está o Akuma. Não vejo nada de especial, a não ser visco-osidade. O medo! É o medo que dá força a esta coisa! Ah! 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 Oh, não! O monstro infólio, impressionante! Acho que quanto mais medo mostramos a esta coisa, mais forte ela se torna Temos de ultrapassar o nosso medo para a vencermos Mas antes temos de livrar-nos desta situação embaraçosa Antes que isto seque Querido Adrien Querido Adrien Querido Adrien Oh, não tenho mesmo jeito para cartas de amor Escrevo como uma grande débilosaura Só estou para usar as palavras como débilosaura Calma, pensa com força no Adrien E deixa falar o teu coração A carta do Adrien Claro! Como é que eu não pensei nisso? Vou responder ao poema dele Marinette Olha para este cartão Oh, é genial! Oh, muito obrigada! Já está! Não te esqueças de assinar Isto é um sinal! As joaninhas trazem sorte, principalmente aos casais de namorados A sério? Ah, sim! Estás admirada! Até já devias saber, não é? Ah, sim! Por que é que dês isso? Desde sempre que a joaninha é conhecida por guiar os namorados pelo caminho da felicidade Foi o que escrevi no meu blog, tu não leste? Ah, sim, claro! E depois, ela tem dois olhos, dois braços e duas pernas como toda a gente, não é? Como é que tu podes estar apaixonado pela Lady Bug? Nem sabes quem realmente ela é Tu não sabes nada sobre o amor Claro que sim! Amo o queijo da serra, amo o queijo flamengo e adoro o camembert Ah, o senhor está todo triste porque não consegue dar um final ao poema para a donzela da máscara Não preciso de um poema, digo pessoalmente Amo-te Até já fiquei sem apetite Ou quase Bravo Marinette, provaste que podes ser a Lady Bug e a líder estudantil ao mesmo tempo Não foi fácil, mas ainda bem que tentei Se não tivesse tentado, nunca saberia se era capaz Ah, onde é que se investe? Escondidinha em segurança? Que gracinha, Chloe Acontece que fui transformada em cavaleiro Também eu? Que pesadelo! Agora que isto acabou, devolve-me o que me pertence Não faço ideia do que estás a falar Sim, por favor, tire-me isto Obrigada Chloe, algum comentário? Estou farta de dizer que nunca mexi no diário dela e sinto-me ofendida pela acusação Então como é que tu sabias que o meu diário estava aqui dentro? Eu... A labrina contou-me foi toda ideia dela Não foi nada fixo Pelo menos já sabemos que ninguém vai votar na Chloe Tu és a nossa nova delegada Ah... Vou fazer promessas que não posso cumprir e não vou conseguir tudo o que vocês querem Mas tenho recursos e sei definir prioridades Sou boa ouvinte e o trabalho não me assusta Representar-vos a todos é algo em que acredito Mas mais importante que tudo, acredito em mim mesma Por isso, para delegada de turma, votem na Marinette O que é que estás a fazer? Estás parvo ou o quê? Ah, não serves mesmo para nada Com a maioria dos votos, a Marinette é a nova delegada de turma E a Alia será a sua ajudante Tu consegues tratar do blog e ser ajudante Podemos fazer tudo se assim decidirmos Estou contigo Cá está Olá! Estão aqui as duas? Fiche, assim já não preciso de estar sozinho Trouxeste o meu telefone? Ah? Não sei se gostei mais do espetáculo ou de estar ao lado do Adrien Se calhar devias ligar-lhe e convidá-lo para ir ao cinema Por falar em ligar, tenho de contar-te uma coisa, Alia Apaguei acidentalmente o teu vídeo da Ladybug e tentei resolver o problema Mas deixei cair o telefone no caixote do lixo e agora cheira mal como tudo Cheira que é um horror Oh, peço-te imensa desculpa, não sei o que fazer para que me perdoes Aquele vídeo era tão importante para ti Eu sou a pior das amigas Tem calma, Marinette Se há alguém neste mundo que sabe como és desastrada Sou eu, a tua melhor amiga Então, não estás fula comigo? Devias ter-me contado tudo logo de início Mas não, não estou fula Além disso, eu publiquei o vídeo no Ladybug antes de tu mostrar Oh, que sorte que eu tenho em ter-te como amiga Toma, pega Tinha uma surpresa para ti, mas se não estás interessada Espero, vou o quê? Enquanto houver surpresas, eu estou sempre interessada Ok, então vamos fazer o seguinte Entra neste teatro e há qualquer coisa que te aguarda lá dentro Olá Está tudo bem? A última vez que te vi estava com pressa Mas agora tenho tempo para te dar uma pequena entrevista para o Ladybug Oh, não A sério? Mesmo? Vou já para aí Senta-te Não vais acreditar, mas este está a ser o melhor dia da minha vida A Aldia também tem sorte em ter-te como amiga Podemos abrir as janelas Este cheiro a peixe é demais até para um gato Temos precisamente nove minutos para chegar ao hospital O príncipe tem uma agenda muito apertada O quê? Nem pensar em ir agora para o hospital Temos de tirar o príncipe ali de Paris e depressa Oh, meu príncipe, que alegria encontrar-te aqui Mas que sorte As janelas Meu príncipe, vou levar-te para a Pão Bizarre E lá aceleremos o nosso humor O gato noir foi apanhado Daqui a pouco a Ladybug vai enfrentar o seu destino Oh, não Onde é que está a Tiki? 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 Oh, Tiki Estava tão preocupada Marinette Estás mais doente do que eu pensava Vou cuidar de ti Não temos tempo Tens-te de transformar-te Eu fico bem Não, Tiki Não vou cometer o mesmo erro Tenho de levar-te ao curandeiro já Ela vai ficar bem? Aquele que arde de impaciência Nunca comerá sopa quente Não estou a ver a ligação Silêncio, por favor Vou ler as energias Que tipo de gato disseste que é? Gato? Pois, raro, sem pelo Uma espécie voadora do reino de Hachu Eu fiquei com ele Porque ganhei o concurso de sapateado Do jardim zoológico Quando fui ao reino de Hachu Interessante Sim, sim, muito Terminamos O teu gato está curado Obrigada Muito obrigada O senhor é um verdadeiro mágico Como é que fez? Um antigo segredo chinês Tal como o teu Tiki, desculpa Tu estavas tão doente E eu... Não sei o que faria sem ti Não serias o Ladybug Sim, eu sei Mas o que eu quero dizer, Tiki É que és mais do que apenas o meu Kwami Eu sei Ainda não Chegou um novo jogador Gato no ar Estou aqui Ouvi dizer que a menina campeã dos jogos Chateou a sério o vosso final Pois, enfim Mas não é razão para desatar a partir de tudo Espera, gato no ar Deixei o meu amigo Adrian no parque Ele pode estar em perigo Temos de voltar O Adrian? Não, ele está bem Está seguro Descansa E tu não saias daqui Não te preocupes O Gato no ar vai tratar de tudo Atenção Salta aí Faz o regulamento Sempre armarem bom Se há junto Tem de ser ganho É este Vamos Tiki, prentes, forma bem Ah Afastem-se daqui Tu é que vais crachar, robô É um robô de tamanho real do Ultimate Mecha Strike Eu sei Está quase no nível 3 O nível mais alto é o 4 Espera Conheces esse jogo? Claro Estás a ver Tu e eu fomos feitos um para o outro Aqui ficas a salvo Emprestas-me isto? Claro Vamos, gato no ar Tranquem todas as portas e janelas Nós tratamos do resto Não vão correr perigo Obrigada Por... Por esta ajuda Não tens de agradecer, Ladybug Prontinho Ei, o que é isso? É um desodorizante Ajuda a cobrir o nosso cheiro Para ele não nos farejar Obrigado Eu sempre quis cheirar a... Brisa marítima Podíamos tentar prendê-lo aqui dentro Só se ele se transformar num bicho pequenino Se não, temos ali uma jaula grande Ótimo Mas como é que vamos pô-lo ali dentro? Vem aí Resultou Sentiu o cheiro do Kim Anda Uma joaninha? Boa escolha Não podia transformar-se num animal mais lento? Ah! 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 Onde está o botão das portas? Ah! Claro que nada funciona Não há chaves Nunca vencerão, Wani-Man Apanha os Miraculous O Anel! 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 Tantas transformações parecem estar a cansá-lo Então vamos deixá-lo cansar-se Será mais fácil apanhar-lhe o Akuma Agora que estás sozinha eu vou Onde é que ela está? Onde é que ela está? Eu é que ganhei Ahahahah! Larga essa boneca, Manu Eu não sou a Mano Sou o Papadier Outra Atenção! Já perdeste, Ladybug! Podem ser quatro, mas eu sou duplamente fricosa! Ah! 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 Me be back, Bowser! Can you be back? Chega de maldades, pequeno Akuma! Liberta-te do mal! Apanhei-te! Bye-bye, Borboletinha! Miraculous Ladybug! O que aconteceu? Eras um fantoche, mas descansa! Não fizeste nenhuma parvoíce! Ótimo! Aqui entre nós, podes fechar os meus cordelinhos sempre que quiseres! Gostava mais de ti quando era a miúda que te fazia falar! Bem-vindos a mais uma hora emocionante do desafio! Boa noite! Eu sou o Simon Says! Espetadores, cumpri a minha promessa! Aqui está o Gabriel! O Rei manda que sejas uma borboleta! Temos de salvar o Sr. Agreste! Amanhã, Borboleta, deixarás de existir! O Akuma tem de estar numa das cartas! Mas em qual? Elas são tantas! Ladybug! Gato no ar! Podem salvá-lo se me derem os vossos miraculos! Sejam razoáveis! Nem por sonhos! Lucky Charm! Um ioiô normal? Mas tu já tens um mágico! Mais tarde descubro pra quê? O Rei manda! Que o ioiô não sirva pra nada! Não! O Rei manda! Que o teu bastão não! Sirva pra nada? Não me parece! Não vou deixar que tens mais ordens! O Rei manda! Nananana! Nananana! Não importa se consegues ouvir ou não! Importa o que o Rei manda! O Rei manda que diz os miraculos e nos entregues! O Rei manda levantar voo! Aviãozinho! Blah! 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 Ele vai para o telhado! Temos de apanhá-lo! É a última oportunidade de capturar o Akuma e eu não consigo fazê-lo sozinha! Se libertarmos o Simon Says, também libertamos o Sr. Agrest! Então não percamos mais tempo! E como é que vais derrotar-me sem o teu ioiô? O Rei manda! Que seja o fim! Faz como eu! O Rei manda! Cataclismo! Não é possível! Eu neutralizei o teu ioiô! Este aqui sim, mas este não! Então, alinhas ou não? Espere! Espere! Se bem compreendi, quer que eu desenhe a capa do novo álbum do Jagged Stone? O meu ídolo? O meu cantor preferido? Exatamente! Foi um pedido do próprio Jagged Stone! Trouxe-te algumas amostras para teres uma ideia daquilo que procuramos! Isto não parece o estilo do Jagged Stone? Parece mais um anúncio de perfume? Foi o que escolhemos para o seu novo estilo? Mais moderno? Atual? A sério? Uau! Eu estava a pensar mais numa coisa... Não! Não penses! Isto é o que vende, atualmente! Pois, claro! Ah! E só mais uma coisa! Temos pressa! Precisamos da tua proposta ao fim do dia! Queres aceitar? Ah... Sim? Ok! Então, até logo! A minha filha, uma famosa desenhadora de capas de álbuns! Estou orgulhoso de ti! Choca aí! O que é que o Jagged Stone quer mudar de estilo? A música do XY é tão fria, sem vida, repetitiva, banal! É o oposto da música do Jagged! E este trabalho... Também não é nada ao meu estilo! Então, por que é que estás a fazer isso? Porque foi o que me pediram para fazer! Devias seguir a tua intuição! Fazer uma coisa tua! Não ouviste o que disse o Sr. Roth? Isto é o que vende, atualmente! Sim, mas o Jagged Stone quis ter ti por causa do teu estilo! Oh! Tanta pressão! Não vou conseguir! Marinette! Super heroína parisiense! Defensora de sua inocência e dos seus direitos! Não aguenta a pressão? O que é que aconteceu à artista impulsiva que fez os óculos? Pois é! Mas acontece que o Sr. Roth disse... A Marinette é jovem! Representa o nosso público-alvo! Criou um conceito moderno que é exatamente o que tu precisas! É curioso como é parecida com a capa daquele ex não sei aqui! Marinette, não des ouvidos ao Bob! Podes fazer outra, mas... Ao meu estilo? Sim, claro! Mas não sei se... Tu consegues, Marinette! Tenho confiança! E faz uma coisa que corresponde ao que eu sou! Não é, Bob? Ah, não! Não estou de co... Vem comigo, Marinette! Não te preocupes! Faz o teu melhor e será perfeito! Não estou de co... Tinhas razão, Tiki! Roubar isto foi uma má ideia! Então não vais apagar a fotografia? Não! Vou fazer outra coisa que acho que tu vais aprovar! Assim é que é! Toma! O teu telemóvel! Ah, desculpe! Deixou cair isto! Obrigado! Eu sei que está muito ocupado, mas... Uma das colegas não ficou na fotografia! Não pode fazer outra! Bem... Já estou um pouco atrasado com tudo o que aconteceu... E... O senhor Damocles... Pois, eu compreendo! Mas podia tirá-la fora da escola? No parque aqui ao lado, por exemplo? Bem... Faça lá isso! Tire-nos outra fotografia, por favor! Vá lá! Pois, quando pedes dessa maneira... Ok! Ok! Está tudo preparado! Prontos? Foi boa ideia, Marinette! Obrigada, Adrien! Como se eu quisesse fazer parte daquela fotografia! Ridículo! Completamente ridículo! Um espelho? Ok! Acho que já estou pronto! Não te mexas! Olhe para a lente! Ah! Não faça isso, Sr. Stone! Cataclismo! Oh! 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 Como é que eu... Para a próxima garante que não ficas bem na fotografia! Não vou parar, Ladybug! Vou destruir-te! Oh! 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 Chega de maldades, pequeno Akuma! Oh! Oh! Aperte-te do mal! Apanhei-te! Bye-bye, borboletinha! O que aconteceu? Onde estou? Bom trabalho! Muito obrigada por este dia de experiência de trabalho, Sr. Bourgeois. Tenho a certeza que vamos recordá-lo durante muito tempo. Tal como eu! Oh, esperem, quase me esquecia. O Jagged Stone dá um concerto esta noite e eu resolvi dar estes bilhetes aos alunos que demonstraram mais empenho. É ridículo! Totalmente ridículo! Boa noite, Paris! É a primeira vez que venho a um concerto espetacular! Do melhor! Quero dedicar esta canção à miúda que o salvou a vida. É para ti, Ladybug! Pensas vencer-me com esses berlindezinhos? É isso? És verdadeiramente patética! O teu problema é esse. Só ligas às aparências. Estás pronto? Manda! Eu livre-te disto. Estás a ver? Não consegues fazer nada sem o teu gato no ar. O gato no ar e eu somos uma equipa. Se queres lutar comigo, também vais lutar contra ele. Não tenho culpa que não tenhas amigos. Apanhe aos miráculos deles antes que seja tarde demais! Cataclismo! Chega de maldados, pequeno Akuma! Liberte-te do mal! Apanhei-te! Bye-bye, borboletinha! Miráculos Ladybug! O que é que eu estou a fazer aqui? Bom trabalho! Ladybug? Chloe! Lamento imenso o que aconteceu. Teria vencido a Invisible mais depressa se te tivesse ouvido. Oh! Então, nesse caso, vou reconsiderar a minha decisão. Ai, sim? Qual decisão? É que, afinal, penso que posso continuar a ser a tua fã mais prestigiada. Oh! Sim! Pois! Estupendo! Imagino eu! E agora, deixa-me dar-te um pequeno conselho. Devias reconciliar-te com a tua amiga Sabrina. Uau! Se a Ladybug está a pedir-me! Obrigada pelo conselho, Gato Noap! De nada! Nós somos uma equipa. Está na hora! A sopa de menina mimada será a obra-prima de Kung Fu! Tenho de ficar atada por cima deste líquido mal cheiroso! A minha roupa vai ficar a cheirar a gordura! A sopa de Kung Fu não tem gordura! É muito equilibrada! Abram a porta! Ajudante incompetente! Tu! Onde é o meu nome? Às vossas ordens, mestre! Ladybug, aqui estamos os dois. Onde é que estas aventuras nos levarão? Lá para cima? Exatamente! Agora vai ser sempre assim! Falaste cedo demais! A eletricidade entre nós provocou um curto circuito. Pois, vai sonhando. Mas porquê que nos metemos sempre em situações complicadas? Estufado real e seu acompanhamento de fumeiro caseiro. Parece que vamos ter uma luta de comida. Eu prefiro estufados dentro da panela. Bem-vindos ao 35º quarto do meu palácio. Se ele continuar assim, ainda nos transforma em puré. Terei todo o prazer, Ladybug. Está na hora de pagar a conta, Confude. Traz-me o Miraculous do Gato no Arro, o anel dele. Estás a ouvir-me? Vamos, despacha-te! É, Sr. Borrojó! Olhe para mim! Aposto que não sabe fazer isto. Pensa que não, Ladybug. Bem jogado, Milady. Ladybug? Ela é espantosa. Uma rapadiga não precisa de andar mascarada para ser espantosa, sabias? Não sei, eu não... Com o que então tu tens um fraquinho pela joaninha, ah? Eu? Não! Nada disso! Por acaso, eu até sou uma grande amiga da Ladybug. A sério? Podemos falar sobre isso se quiseres. Mas não aqui. Encontramos-nos no parque depois da escola e eu conto-te tudo. Tem de ir. Tenho uma aula daqui a cinquenta e oito segundos. Então, vemos-nos no parque? Pode ser. Volpina. Que interessante. Marinette! Eu sei. Tenho de falar com o Adrián antes que ele se encontre com a Lila no parque. Ele tem de saber que ele é uma ladra. Não! Ainda não podes contar nada ao Adrián. Primeiro tenho de conseguir ver o livro. Se é o livro que eu penso que é, temos de o apanhar. Mas porquê? Porquê que precisamos do livro? Eu explico quando tiver a certeza. Por favor, não podemos perder a Lila de vista. A Ladybug e eu, nós somos assim. Mentirosa! Ela está a sair agora! Estamos longe demais! Oh, não! Ele já chegou! Ela deitou o livro para o lixo! Que parva! Eu vou buscá-lo! Não, Tiki! Eu tenho de apanhar aquele livro! Tu tratas do Adrián! Tiki! Então tu conheces mesmo a Ladybug? A sério? É mesmo este livro! Não só a Ladybug me salvou a vida, como ficou a minha amiga. Porque ela e eu partilhamos o mesmo segredo. Era isso que eu queria contar-te. Eu também sou descendente de uma super heroína, a Volpina. Volpina? Volpina? Oh, espera! Acho que ela vem no meu livro. Claro que ela vem no teu livro. É uma das heroínas mais importantes. É mais poderosa e conhecida do que a Ladybug. Aqui entre nós, a Ladybug nem chega às dez melhores. A minha avó demascular. Uau! Que grande mentirosa! Já tens o livro e eu não posso perder o Adrián. Tenho de agir! É com alegria que anuncio que vamos organizar uma enorme celebração em honra dos nossos novos protetores. A Ladybug e o Gato Noir. Ladybug. O nome dela é Ladybug. Hã? Queres que eu coma isto? Claro! Foi o meu chefe pessoal que preparou. Se esperas que eu recupere a minha energia desde uma transformação, preciso comer algo mais delicado. Ok, o que é que queres? Oh, que horror! Agora que Paris celebra o surgimento de dois super-heróis, a Ladybug e o Gato Noir, uma onda de pânico varra a capital. Dezenas de pessoas são transformadas misteriosamente em monstros de pedra. É simplesmente inacreditável. Queijo camombeiro. Fantástico! Ele só come camombeiro. O que quer dizer que vou passar o dia todo a cheirar a queijo? De momento, estes seres de pedra estão inativos, como estátuas. O que irá acontecer-lhes? Irão ganhar vida ou ficar parados no tempo para sempre? Plago! O que é que se passa? Nós derrotámo-lo! Mas capturaram o Akuma! E o que é que isso tem a ver com os outros seres de pedra? O Akuma pode multiplicar-se. É por isso que tem de ser capturado. Se as emoções do Ivem voltarem a ficar negativas, o Akuma transforma-o novamente no Snow Nard. Ele vai controlar os seres de pedra e fazer deles o seu exército. Isso significa que é tudo culpa minha. Eu sabia? Estás a ver, Tiki? Não consigo ser uma super heroína. Tudo o que faço dá asneira. Tem calma! Foi a tua primeira vez! Vais voltar lá e capturar o Akuma do Stoneheart e desta vez vais conseguir! Não consigo! Já te disse! Sou uma desastrada! Estou sempre a fazer asneiras! Vou tornar tudo pior para mim, para ti e para todos! O Gato Noir fica melhor sem mim! Eu desisto! Então não posso fazer nada sem a Ladybug? Só a Ladybug pode capturar o Akuma e reparar os danos causados por um supervilão! Se o Gato Noir não pode capturar os Akumas, ele que encontra outra Ladybug! Já te disse! Não fui feita para ser uma Ladybug! Lamento muito, Tiki! Não faças isso! Tiki? Desculpa, Tiki! Vou fazer-vos uma promessa! Seja quem for que queira fazer-vos mal, a Ladybug e o Gato Noir farão todos os possíveis para ajudar! Viva! Uau! Seja ela quem for debaixo daquela máscara, adoro aquela miúda! Ah, eu por o lema dos super-heróis! São demasiado heroicos! Stoneheart, vão tentar afastar-te da tua amada! Tens de apanhar os Miraculous, para que fiquem indefesos perante ti! Sim, Valcão Trasa! Socorro! Nunca me tirarão a Milene! Ajudem-me! Venham a mim, seres de pedra! Socorro! Vem aí! E agora não podemos atacá-los? Não, mas sabemos onde está o Akuma! Está no punho fechado, que está a segurar a Milene! Então? Já sabemos que está apaixonado por ela! É isso! Não separamos o Stoneheart e a Milene! Vamos antes aproximá-los mais! Foram feitos um para o outro, só que ainda não sabem! Não percebi bem, mas acho que é melhor confiar em ti! Algo me diz que vai ser assim de agora em diante! Socorro! Tenho vertigens! Tenha calma! Vai correr tudo bem! Como é que estás a planear aproximá-los mais? Vamos usar os nossos poderes! Lucky Charm! Um paraquedas? O que é que eu faço com isto? Tens a certeza que sabes o que estás a fazer? Já vamos ver! Gato Noir, prepara-te! Boa tacada! Chega de maldades, pequeno Akuma! Liberta-te do maldades, pequeno Akuma! Gato Noir, trata-te do Ivan! Cataclismo! Have a night!